Oi gente, eu sou o Paul, sou professor de língua portuguesa, literatura, redação e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os gêneros textuais. Dando uma retomada aqui, gênero textual é o uso da língua em forma de texto. Gênero textual, vem da palavra texto, beleza? Então nós vamos entender um pouquinho sobre o gênero injuntivo e prescritivo. Então vamos dar uma olhadinha no gênero injuntivo. Quais são as características do gênero injuntivo? Ele tem como principal objetivo oferecer instruções para o leitor. Então é aquele tipo de gênero que traz para a gente o passo a passo, as instruções, o manual de como fazer, de como chegar até algum objetivo. Mas qual é a grande questão aqui? O gênero injuntivo traz as instruções que não precisam ser totalmente seguidas. Então no gênero injuntivo, as instruções que são oferecidas não são instruções que precisam ser totalmente e completamente seguidas. Então a gente tem, por exemplo, o manual de instrução, uma receita culinária. Então se a gente está ali construindo algum móvel, né, utilizando o manual de instrução para montar algum móvel e a gente tem uma instrução, uma parte do passo a passo ali que a gente não acha que precisa ser feito, que a gente acha que dá para fazer de outro jeito, isso se trata de um gênero injuntivo, onde as instruções não precisam ser totalmente seguidas. Mesma coisa em uma receita culinária. Às vezes o passo a passo ali da receita pode ser invertido, você prefere fazer de outro jeito, né? Essa instrução ela não precisa ser totalmente seguida. Então ela tem a função de ajudar o leitor através de instruções que podem ser seguidas totalmente ou não. E no gênero injuntivo, tem uma característica que é linguagem explícita e descritiva. Então essas instruções, elas têm uma linguagem fácil de entender, elas têm uma linguagem explícita, direta, na hora da gente entender. É uma linguagem que descreve, porque normalmente tem aquele passo a passo de como chegar aonde a gente quer chegar. Agora o gênero prescritivo, que é uma parte do gênero textual. Vamos dar uma olhada. Quais são as características do gênero prescritivo? Tem como principal objetivo oferecer instruções para o leitor. Mas então qual que é a diferença do gênero prescritivo para o gênero injuntivo que a gente acabou de ver? No gênero prescritivo, essas instruções precisam ser totalmente seguidas. Então a gente tem, por exemplo, uma receita médica, a gente tem as regras gramaticais, a gente tem cláusulas de um contrato, a gente tem as leis. Essas instruções que são oferecidas precisam ser totalmente seguidas para que o resultado seja chegado, para que a gente tenha o objetivo alcançado. Então em uma receita médica, por exemplo, se o médico disse para você que você vai tomar tal remédio 8 horas da manhã, é importante que você siga essa receita completamente para que você seja curado. A receita médica pertence a um gênero prescritivo que traz instruções para a gente, mas que precisam ser totalmente seguidas. E quais são as funções do texto prescritivo? Ajudar o leitor através de instruções que precisam ser totalmente seguidas. E tem como uma característica importante também a linguagem explícita e descritiva. Então também tem aquela linguagem que é direta, que é fácil de entender, que é explícita e que é descritiva, que descreve ali um passo a passo, né? Que traz para a gente uma instrução, um método, um modo de chegar aonde a gente quer chegar. Então vamos lá, qual é a diferença do texto injuntivo e do texto prescritivo? No texto injuntivo não é completamente necessário que o leitor siga as instruções totalmente. Então a gente não precisa seguir ali a risca as instruções de modo que elas estão escritas. Que se a gente souber fazer de um jeito melhor, do jeito que a gente tenha preferência, a gente pode fazer desse jeito e muito provavelmente chegaremos no mesmo objetivo, alcançaremos o mesmo objetivo. Já no texto prescritivo é necessário que o leitor siga as instruções totalmente. Então é necessário que você siga ali a risca todas as instruções passadas. Então, por exemplo, numa lei, então por exemplo, na cláusula de um contrato, é necessário que a gente siga ali como está sendo dito no passo a passo. Vamos se exercitar um pouquinho só para ter certeza se a gente entendeu mesmo. Qual gênero textual é utilizado para nos auxiliar através de instruções que precisam ser seguidas completamente? Então o gênero textual que nos auxilia através de instruções ou é o prescritivo ou é o injuntivo. Mas qual deles traz instruções que precisam ser seguidas completamente? A risca. É o texto prescritivo. Então no texto prescritivo a gente tem as leis municipais, estaduais, federais, a gente tem cláusulas de um contrato, a gente tem receita médica. Todos esses tipos de texto trazem um passo a passo que é importante que sejam seguidos completamente. Agora, em qual gênero textual podemos dizer que uma receita culinária se encaixa? Uma receita culinária pode se encaixar em alguns gêneros textuais, mas aqui, na aula de hoje, entre o gênero prescritivo e injuntivo, a receita culinária se encaixa no gênero injuntivo, aquele gênero que traz um passo a passo, que traz uma instrução, mas não precisa ser seguida a risca completamente. Podemos dizer que uma receita médica é caracterizada como um gênero injuntivo? Justifique. O gênero injuntivo, então, retomando aqui, é aquele gênero que traz um passo a passo, que traz uma instrução, mas que não precisa ser seguida completamente. A receita médica se caracteriza como esse gênero? Não, a receita médica não é um gênero injuntivo, pois precisa ser seguida totalmente pelo leitor. Qual a diferença entre um texto injuntivo e um texto prescritivo? Ambos apresentam instruções e passo a passo, mas quais são as diferenças entre eles? O texto injuntivo apresenta instruções que não precisam ser seguidas completamente. Já o texto prescritivo apresenta instruções que devem ser seguidas completamente. Essa é a diferença entre os dois gêneros. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.